Caríssimos irmãos, nesta primeira semana do Advento, a Palavra de Deus vem nos dar um sinal muito alentador, muito animador, que está em Isaías, capítulo 7, no versículo 14, onde lá está escrito para a nossa reflexão, para a nossa compreensão. Pois saibam que Javé lhes dará um sinal, uma virgem concebeu e dará à luz seu filho e o chamará pelo nome de Emmanuel, que significa Deus conosco. Isaías já vem prefaciando a chegada do verbo, já vem animando a chegada do verbo e já vem com algo que chama a nossa atenção, eis que uma virgem conceberá. E para todas as pessoas atentas ao que leem, ao que escutam, se é uma virgem, como pode conceber? Como pode gerar? Então, esse texto é aplicado à Maria, à virgem por excelência, porque para Jesus nascer, ele não causou nenhum dano ao corpo de Maria. Ela não foi obrigada a cooperar com Deus mediante sofrimentos físicos, como por exemplo, o parto. Ela não foi inserida num contexto divino, digamos assim, causando incômodos ao seu organismo. Maria participa na sua imaculada conceição do projeto de Deus, mas aqui está o grande respeito da Santíssima Trindade à dimensão corporal de Maria. Porque os irmãos lembram que lá, na simbologia do Jardim do Éden, Deus diz para Adão, comerás o pão com o solo do teu rosto e tu, mulher, darás a luz entre dores de parto. Então, nesse tocante, para os judeus, a mulher ter o filho era um ato impuro. Daí a purificação que as mulheres judias tinham que fazer após darem a luz. Nossa Senhora foi apresentar o menino Jesus no templo, mas teve que passar pelo ritual da purificação, mais um ato de Maria, sendo ela imaculada. Mas ela não sabia que era imaculada. Maria sabia que Deus tinha feito alguma grande obra em sua alma, porque no Magnífico ela diz, o Poderoso fez em mim maravilhas. Mas Nossa Senhora não vai sofrer aquelas questões do parto, porque nela o Salvador vem numa missão de transbordamento da misericórdia de Deus. É uma coisa inusitada, é uma coisa belíssima. Nós vemos como Deus quis a participação de Maria. E esse sinal do Emmanuel é Deus conosco, Deus com a gente, Deus inserido no nosso meio, Deus que não abre mão da sua criatura, Deus que se adequa, Deus que participa do nosso viver. E através do seu filho, através do seu enviado, através do Emmanuel, que significa Deus conosco. Deus está conosco. Nessa primeira semana do Advento, e depois de amanhã nós já estamos no segundo domingo do Advento, olha como o tempo corre veloz, nós somos chamados a preparar o coração e a mente para entender o sinal de um Deus que vem nascer misticamente na liturgia. É certo que nós já sabemos que historicamente Jesus já nasceu, não é? Pela cronologia histórica, há dois mil e vinte e um anos. Mas a liturgia tem o poder de reavivar os fatos, de transbordar o significado dos fatos. Abre um cenário para que nós entremos. Eu sinto assim o Advento, é um cenário. Eu entro. Nós estamos a caminho com os reis magos. Eu me imagino viajando com os reis magos, passando por montes, por dunas, pelo deserto, para encontrar o menino Jesus, o rei dos reis, o senhor dos senhores. A liturgia me pega pela mão e você também, e nos leva a Belém. A liturgia nos oferece um plano de meditação. Abre a nossa mente horizontes, até então, não observados. Qual seja a chegada do verbo. Palavra e vítima, verbo e vítima. Por isso que ele recebe de presente o incenso, o ouro e a mirra. Nossa Senhora deve ter ficado muito assustada, porque é um presente fúnebre. É um presente quando alguém morre. Você vê que Maria Madalena, Maria de Cléofes, Salomé e Suzana vão até o Jazigo, levando mirra para ungir o corpo de Jesus, porque era um ritual dos judeus quando alguém morria. Aqui bate de frente com os nossos irmãos protestantes, que dizem que morreu e acabou. Não, o judaísmo não ensinou isso. Há um cuidado com o corpo, com o pós-morte. Por isso que Maria vai lá tentar ungir o corpo do senhor e não o encontra. Mas Nossa Senhora deve ter ficado um pouco assustada com esse presente de um dos reis magos, que foi mirra. É um presente fúnebre. Para presagiar, qual seria a sorte daquela criança? Como Simeão vai dizer no dia da apresentação, esse menino trará dores. Uma espada atravessará o seu coração. Você imagina que você vai batizar seu filho, o sacerdote diz, esse menino vai lhe dar muito trabalho. Esse menino vai ser causa de muita aflição para vocês. Como é que esse casal ficaria diante desse padre? Pois o sumo sacerdote, o sacerdote do templo, melhor dizendo, Simeão, vai dizer para Maria, uma espada de dor atravessará o seu coração. Imagina a situação de Maria. Como é que ela voltou para casa naquele dia? Então, queridos irmãos, queridas irmãs, aqui está a reflexão para nós. Aqui está o ponto de reflexão. Eis que uma virgem conceberá e dará a luz a um filho e porá nele o nome de Emmanuel. Estamos bem pertinho do Emmanuel. O Emmanuel nos visita. O Emmanuel divino estende as mãos para nós. O Emmanuel divino quer nos associar ao Pai. Quer nos trazer o significado do seu nome. Ele quer nos fazer experimentar a grandeza do amor de Deus contida nele, expressa por ele, traduzida por ele, pelos seus três anos de ministério, e pelos trinta anos de escondimento em Nazaré. A feitura do projeto de salvação passando pelo Emmanuel divino. O Cristus, que significa ungido. Não é? Caríssimos irmãos e irmãs, fiquemos muito preparados para o Santo Natal. Que não nos pegue desprevenir da Santa Liturgia do Natal. Que terrível alguém lembrar que de vinte e quatro para vinte e cinco é o nascimento de Jesus sem ter passado pelas semanas do Advento. Que coisa muito triste, não é? Alguém que vai celebrar o Natal do Senhor porque é o jeito de celebrar. Não conosco. Não para nós. Nós vamos celebrar o Natal do Senhor porque temos conhecimento da sua importância, daquilo que vai acrescentar a nossa índole para vivermos. O Advento é o começo do ano litúrgico. Então, vem já o Natal do Senhor para nos preparar para o ano novo. Já começar numa outra mística. Já começar numa outra realidade. Numa outra visão. Eu tenho dito nas pregações para as quais sou chamado esses dias. O seu Natal de 2021 não pode ser o mesmo de 2020. Nós temos que acrescentar algo a esse novo Natal que nós nunca vivemos. Viveremos agora. E para preparar o que será o nosso testemunho de vida durante 2022. Um abraço, meus irmãos e irmãs. e as orações do irmão Emanuel Maria consagrado da comunidade Cristo Dóminos.